Cantar os Reis é uma tradição secular em Portugal, uma tradição que no município de Megadouro já vai na 11ª edição. A Casa da Cultura recebeu assim o Encontro de Cantares de Reis. O 11º Encontro de Cantares de Reis este ano, com um horário nobre, num domingo como este, a Casa da Cultura super cheia, é um bom indício para aquilo que vai ser o Cantar de Reis deste 2019. Um Cantar de Reis do novo ano que encheu a Casa da Cultura. Uma tarde que se vizinhava fria, aqueceu com a animação de 11 grupos que subiram ao palco. Instituições locais mostraram como se cantam os reis no município de Megadouro. O calor humano certamente não nos vai deixar nas festas nesta noite que está a ficar fria, está gelada, mas que sabe bem que estamos na altura, efetivamente, aquilo que é as nossas tradições. Fechamos agora o ciclo das festas de Natal e de Ano Novo e agora começamos com as nossas festas tradicionais em cada uma das suas localidades do Conselho de Megadouro, com a tradição de matar o porco, fazer o fumeiro. Portanto, é as melhores condições para podermos este ano, mais uma vez, termos essa belíssima fumeira, essas belíssimas tradições que com o tempo vão perdurando. Tradições que vão perdurando no tempo. De ano para ano vão subindo ao palco cada vez mais grupos de cantares. Uma forma de manter viva uma tradição para que as gerações futuras tenham a oportunidade de conhecer. Felizmente que ano após ano têm vindo a aparecer mais grupos e os vão mais diversificados, mas o mais importante é manter esta tradição para que as pessoas sintam que efetivamente ainda vale a pena manter aquelas tradições que os nossos antepassados deixaram, mas manter viva também a tradição para que as gerações futuras assim possam também ter a oportunidade de conhecer. No palco da Casa da Cultura estiveram presentes diversas gerações. Uma forma de manter viva a tradição de cantar os reis. Temos dos mais novos aos mais idosos, aos menos novos, mas acima de tudo eles vão percebendo que com este manter estas tradições vamos tendo a oportunidade de lhe dar também a conhecer e eles depois, mais tarde, irão também transmitir esse mesmo conhecimento aos seus sucessores. O décimo primeiro encontro de Cantares dos Reis encheu a Casa da Cultura de Mogadouro com muita animação e muita música tradicional desta época festiva. Cantares dos Reis 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 Cantares dos Reis